Mano, luta time, luta, 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 tô ganhando muito tempo, mano, eu tô ganhando muito tempo, velho. Nossa, mais out da Renata. Ah, perdi, galera. Oh! Ganhamos, perdemos, ganhamos. Ganhamos. Perdemos, trollei. É, galera, só dependia de mim. Sabe o que eu fui lá e fiz, mano? Joguei tudo no lixo, ó. Tava aqui, ó. Só dependia de mim. Eu fui lá e, ó, taquei tudo fora, mano. A chance que tinha, né? A oportunidade, né? A vida, o respiro que eu tive ali, ó. Oh, ela trolou! Tudo. Tudo.